ai 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 arraguendo ele aqui na minha casa ai ai acho que vou chamar alguém para vir aqui talvez o rick elmi,tah vou chamar o rick elmi meu brinn brinn ,Ee rick elmi e ae to te convidando para vem aqui em casa ah ta bom estou indo ai já beleza só esperar o rick elmi agora espero que não demore muito não também né e aí que é bem aí é que é um beleza beleza eu vou eu vou lá pra cima já votar tá ai ai mais um dia aqui nesse lugar ainda bem bonito o que tem pra fazer aqui hoje não tem nada nada ok então beleza mas isso aí riquelme tá tudo bem aí tá ok riquelme tem um portal aqui o portal ah não velho não bora esquecer aquele portal bora 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 vamos encontrar uma aventura vamos encontrar uma aventura vamos bora logo vamos encontrar uma aventura por aqui né vamos encontrar uma aventura né é mas infelizmente não tô encontrando nenhuma aventura aqui não é felizmente não estamos encontrando então o único jeito vai ter que ser esse portal que tiver tem que entrar infelizmente sim então bora logo 1 2 3 e vai a 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 gente tá não sei lugar é esse também não sei o lugar é meio estranho peraí peraí que que é isso sei lá mas que é ali que são aqueles ali eu conheço eles eu também são os personagens de lonitunes sim caraca velho ainda bem que não é um portal do mar hoje é hoje foi portal de desanimado sim bora logo oi é quem são vocês podem sair da minha casa agora não 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 pena longa como você sabe nosso meu nome e garinho que quem são eles pé 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 na longa eu não sei é quem são vocês é bom meu nome é kevin e eu sou o vídeo a gente é os seus fãs número um número 15 número 15 mas não era um é que o número um já tá já tá cheio até então então tá bom mas então é a gente precisa de vocês porque porque o eu frauzinho vai querer acabar com a gente o que o e frauzinho é o e frauzinho cadê ele eu não sei ele deve estar em algum lugar tudo bem tudo bem a gente ajuda vocês aí vamos ver se você encontrar ele né porque acho que ele deve estar escondido né é isso mesmo é verdade ele deve estar em algum lugar você você com essa e você é gato né galera o que eu sou já o nome é gaga 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 aqui ok beleza cadê o feralzinho aqui de bolsa tem que ler frauzinho ainda então tentando procurar ele molte e põe ele não aparece né mano é Não é, mano? É Tanto que você tem que encontrar ele mó tempão e ele não aparece Cadê ele? Efrauzinho Cadê o Efrauzinho? Efrauzinho Ah, a bruxa Ai Meu Deus do céu, é uma bruxa Eu vou acabar com vocês Ah, mas você não vai acabar com a gente, não Vou sim Vou acabar com vocês Não Só bruxa idiota Só bruxa tá aqui, gente Cadê o Efrauzinho? Quer dizer Cuidado, cuidado, gente, cuidado Tô tentando encontrar o Efrauzinho Calma, galera Cadê o Efrauzinho, velho? Não estamos achando o Efrauzinho Meu Deus do céu, tá todos os personagens aqui E aí, E aí, E aí, Alfredo E aí A gente tá tentando procurar o O O Efrauzinho, cadê ele? Tenta procurar ele aí Tá Ok Efrauzinho, cadê você? Eu sei que você tá por aqui na casa Beleza Gente, eu acho que eu achei o Efrauzinho aqui Sério? Sério? Sim Vem aqui logo Eu achei o Efrauzinho Esse safado Aqui, ó Ele tá aqui, ó Ah, chamo você, né? Isso mesmo Achamos ele Ele tá aqui, gente, ó Bora acabar com ele Bora Ele tá aqui Vai Essa bruxa e o Efrauzinho estão aqui Bora acabar com esses Com esses palhemas Bora Bora Tá, você tem que tomar cuidado Primeiro é boa Agora tá Bruxa Ai, cuidado Tá bom Agora eu vou acabar com você Efrauzinho Toma Toma Toma, meu Efrauzinho Ué, o Efrauzinho não acabou comigo Ele tá aqui Vamos logo, ataca Toma Toma Efrauzinho Ah, agora você morre Agora você vai morrer Ai, corre Corre, corre, corre O Efrauzinho tá querendo vir atrás de mim Corre Espera logo, vamos esconder no seu quarto Ele tá aqui, ó Toma, toma Vai, que é bom Acabou com ele Tá bom Toma Ai Eu voltarei Você acaba com ele Muito, muito, muito bem Que, 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 Kevin De nada, ô Gaguinho Gagão Tá Patolino Tchau, Patolino Tchau, Penalonga Tchau Tchau, tchau Obrigado por acabarem com O Efrauzinho De nada Agora, Kevin Como que já voltar pro nosso mundo Kevin De novo De novo Achei tá voltando pro nosso mundo Tchau 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 Tchau